E aí eu comecei a fazer aquilo Comecei a mudar o meu corpo E um belo dia, estou bem na academia E já trinava igual um animal, só que toda torta Era um leg assim Eu ainda fazia aquele leg com o pé só torto Sabe qual é? Aquilo negócio de lutar Que os professores piram Depois eu posto aquele cartezinho Não faça isso Parabéns professores E aí vem uma fisiculturista Mas a mulher era muito forte Se recorda, quem era? Danieli, estou muito grata a ela Ela é de outra federação Não tem problema, Danieli o que? Você lembra o nome dela? Não, não lembro o nome todo Mas ela era fisiculturista, lembra da categoria? Ela era Ela era figure, eu acho E aí, beleza, eu estou treinando Igual um animal que eu sou Que eu adoro treinar, o animal Júlio viu Naquela época já? Só que sozinha Eu não estava nem eu E eu fazia tudo torto, tudo errado A coluna gritava Quando chegava em casa Mas eu estava fazendo Não me orgulho, tá, gente? Mas a gente depois Quando vai vendo os vídeos A gente vê que a gente melhorou E aí ela veio andando Eu falei, puta que pariu Essa mulher está me olhando E estava me incomodando Aquela mulher não parava de me olhar Eu falei, sim Ou eu vou apanhar Porque eu fiz alguma coisa errada Mas era imensa E ela chegou Com aquela voz grossa Assim Qual o seu nome? Aí eu falei, é a morte Eu falei Vivi, ela Você compete? Eu falei O que é isso? Quer competir? Eu quero Eu não sabia o que era Ela é daqui a duas semanas Vamos embora E ela começou a me preparar Eu nem sabia o que era Você não acompanhava o fisiculturista? Não Eu descobri no dia Aí o que aconteceu? Tem a Adriana Neca Que é uma professora Que até hoje Eu gosto muito dela Ela não me conhecia Não sabia quem eu era Mas ela sabia Que eu não tinha dinheiro Para comprar um biquíni E o que ela fez? Ela costurou um biquíni com a mão Porque ela era amiga da Dani E fez o biquíni Para mim de presente Sem me conhecer Sem querer nada em troca Ela só queria me ajudar A entrar no esporte Isso é foda no fisiculturismo As pessoas ajudam Demais umas às outras E na maioria das vezes Não querem nada em troca Isso para mim é surreal Eu competi Fiquei em segundo lugar Você tem foto dessa competição? Tenho De onde a gente acha essa foto? Aí eu mando para vocês Eu mando Eu mando Não, quero mostrar para a galera Manda agora para o Maurício Ah, caramba Porque achar no seu Instagram Vai ser impossível, Maurício Essa mulher deve ter umas 6 mil postagens, velho Vai ser impossível Porque eu não quero viver 2016, eu acho 2015 Vai descendo aí no rolo do Instagram Que você vai achar Tem foto de antes e depois E aí E aí beleza Eu falei Quero Porra Ela começou a me ensinar A fazer desfile Sabe quando eu levanto o colchão da cama Que não tem espaço no quarto E tu começa A criar espaço E eu comecei a ver Que eu não tinha jeito para aquilo Eu comecei a empolgar E nem sabia o que era E eu cheguei lá no palco Eu me tremia Tu viu o glúteo assim De coxa E eu fui e ganhei segundo lugar E eu fiquei motivada Porque eu falei Putz Sem tipo Sem Sem saber Você foi lá e fez Sem uma preparação Adequada Tipo Não tinha nutricionista Personal Porra nenhuma E eu consegui ficar ali Eu falei assim Cara Mas eu quero mais Olha a minha cena Wellness né É Bem comecinho da categoria Acho que a categoria começou em 2013 Júlio Se ela está falando da Aline Barreto Aline Barreto é a antecessora da Angela Borges Sim Não eu estou falando assim Quando começou a categoria Wellness Foi em 2013 Foi em 2000 Menos 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 Foi antes ainda A primeira campeã foi a Alessandra Isso Maravilhosa A primeira campeã de todas foi a Alessandra Pinheiro Depois veio a Renata Goraceava Isso aí Dominou um bom tempo Aí depois veio a Aline Barreto É a Angela Isso Eu estou falando acho que de 2008 Nossa a categoria é antiga assim 2008 mais ou menos Eu estava no campeonato brasileiro Ainda tinha a Agatha também Isso aí É Eu sei que é todo mundo É Só que eu não tinha Competiu segundo colocado É Só que assim Era uma Era uma Uma federação Muito amadora E aí eu falei assim A Dayane falou assim Você quer ver o que é fisiculturismo mesmo? Eu falei Ah nem isso aqui não? Ela não Vou te levar em um lugar Aí Entrou a pessoa que virou a chave pra mim Eu fui em campeonato de fisiculturismo no Rio de Janeiro Na época E entrou uma mulher Do Tijuca? Não foi do Tijuca Não foi Foi lá no centro do Rio Ali na Presidente Vargas Entrou uma mulher chamada Rizian Carla no palco A mulher devia ter uns 45 anos de idade na época Que mulher linda Entrou uma porra de uma mulher com 45 anos de idade no palco Passando o carro nas menininhas Que a vontade que eu tinha era de fazer assim em mim Tipo o cara me cobria A mulher era linda E ela entrou com um biquíni vermelho Linda Eu falei Meu Deus Quem é essa mulher? E como que ela tem esse corpo aos 45 anos de idade? Que porra é essa? E eu falei Não Eu não sou fisiculturista ainda Eu quero ser E aí com mais fome de conhecer Aí lá vou eu atrás Começa a ler Aí eu começo a futucar o que é o fisiculturismo E eu falei assim Não vou competir agora Eu esperei dois anos Pra me preparar de verdade Porque eu acho que Eu quando subia no palco Eu não falava assim Eu não vou subir por subir Eu vou subir no palco Eu não vou fazer quantidade de competição Vou fazer competição Quando você se predispõe a fazer alguma coisa Não é falar assim Acho que eu tô bom Vou lá Ah eu acho isso legal Isso pra mim é pra curtição Show Vai lá Show Sobe toda semana Mas se você quer competir com qualidade Eu acho que tem que se preparar Então por dois anos eu parei E comecei a me preparar Realmente Realmente Tipo Adequar seu físico à categoria Sim Aí foi nesse momento que eu comecei a treinar Ainda um pouco sozinha E aí um belo dia Academia Que a Carol Vaz treina Me chamava muito pra lá Mandava direct Vem, 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 vem E eu falava Não, muito longe Realmente era muito longe Porque era longe por dois motivos Eu não tinha muito dinheiro Pra ficar bancando a passagem Pra ir pra lá Né? Não te fica Grajaú Grajaú É E aí eu falei assim Tá Aí um dia Passando na internet Eu vi uma menina chamada Raíssa Rafael Que eu já nutricionei Raíssa Beijo, te amo Que é uma Você seguia essa moça na época E ela não me seguia? Não Eu vi passando no feed lá no Instagram Eu vi a menina tendo assim Aquele treino rasgando Cara, sou eu ali Eu acho que eu consigo fazer isso Eu quero fazer isso Aí eu mandei um direct pra ele Falei assim Tá bom, eu vou aí E quando chegou lá Eu conheci a Carol Vaz Nisso você já tinha um Instagram forte Ou não? Não Tinha minha família lá Entendi E eu Gente Eu nem sabia mexer no Instagram Eu lembro que eu tinha até um amigo meu Que eu botei a pílula dele de Bino Que ele já era de velha Você não sabe mexer no Instagram Me ficava me zoando Porque eu não sabia mesmo E nem ligava pra isso O negócio era mexer no Facebook Postar foto com a família e foi E aí eu cheguei lá E ela falou assim Eu vou te ensinar uma frase agora Que você vai levar pra sua vida Eu falei qual? Porque eu preciso E eu mereço Eu preciso E eu mereço O melhor Então você precisa melhorar E você merece o melhor E aquela porra Entra na minha cabeça Eu falei Vamos embora Eu tava com uma roupa azul na época Eu lembro disso até hoje Ela pulou nas minhas costas E falou assim Você é minha Eu falei Então vamos embora Eu comecei a treinar com ela Só que ela é um tipo de professora Que ela sabe puxar O seu motivacional Ela Ela tem um treino diferenciado Tem muita gente que critica Mas ela tem uma coisa nela Que é um motivacional fodido Ela entra na sua mente E se você acha que você não faz Você faz E é bizarro Você faz mesmo E eu lembro que Eu me preparei com ela E quando eu pisei no palco Em 11 meses Eu fui metralhando Todas as competições Fui ganhando 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 Cheguei no Arnold Ganho o Arnold Fui eu virar o Arnold Virei pro no mesmo dia Isso em 11 meses Então Desde o momento que eu pisei no palco Até a hora de eu virar profissional Foram 11 meses E nesses 11 meses Eu falo assim Fechei minha carreira ali Do fisiculturismo Com chave de ouro Como eu queria Isso em que ano? Começou em 2017 Foi até Arnold 2018 Eu fiz os triantes Gente Olha Eles já fizeram a montagem Consegue ampliar a foto Maurício? Essa aqui é a revista Que saiu na época Renato Tá Vê se você consegue aumentar Tem todo mundo Aqui Não dá pra reconhecer É a Isa? É a Isa Isa Minha amiga Vou tentar aumentar Que é um site Que é Gente Eu tava tão feliz Nesse dia Mas eu acho Se você colocar no Google Aparece Tem como eu diminuir Um pouquinho o ar Que eu tô suada Dividido por altura ainda Eu tô treinando Aumentar a temperatura É Porque eu saí do giro Toda suada Agora deu um frio Isso Gente Esse dia aí Foi um dia surreal Pra mim Outra coisa Ô Maurício Ô Gu Pega a espada ali Levanta um pouquinho O negocinho Só pra não Bater na vivinha O ar Acho Obrigadão Então Enquanto o Maurício Dá uma olhadinha Na imagem Aí Você chegou a pegar O seu cartão profissional Ou não? Peguei E aí Caramba Que legal O que é bizarro Quando eu competi O overall Olha que história louca Eu falei assim Foi de manhã cedo Tudo isso E aí Eu tava já Naquela preparação E tudo mais Se tiver até foto Que eu postei no dia Eu tava Eu acho que eu tava Com cinco e pouco De percentual Tava muito baixo Tava assim Meu nível máximo Foi naquele dia E eu falei assim Pra Débora Que era presidente Da federação na época Débora Eu não quero subir A noite no PRO Tô muito cansada Eu preciso comer Eu ainda vou fazer Presença VIP Entendeu? Eu ainda vou trabalhar Ela falou assim Vi Mas se você competir A noite E você ganhar O prêmio são em média Quatro mil reais Eu tava exatamente Negativa no cheque especial Em quatro mil reais Da preparação De tudo Aí eu falei Puta merda Eu preciso desse dinheiro Pra pagar Porque quando você Vai competir Não tem jeito Você paga passagem aérea E tudo mais Naquela época Minha grana era muito apertada E aí Falei Tá bom Olha o que eu fiz Eu acabei de competir Aí eu comi Falei Cara Mas eu vou subir Eu vou andar Como se eu tivesse Pendurar uma roupa na corda Que eu tô cansada Mas sobe no palco Senão você não pega o pró Tem que pisar no palco Você caia no chão Você precisa Pegar o pró Falei Tá bom Aí fui Fiz presença VIP Tirei foto com muita gente Aí falaram Vi Volta pra você competir Olha só Aí eu falei assim Gente Nem meu biquíni Era igual das meninas pró Porque Era aquele calçolão Grandão ainda atrás E as meninas Tavam com um biquíni pequenininho Que ela é pró Eu falei assim Sabe quando estufa Aquela barca Tá bom Eu vou subir E foi quando eu tive prazer De competir lá da Fran Do lado da Ângela Isso Tava tudo no palco E eu fui Fiquei em terceiro lugar Falei que tá bom Com esse barrigão Fiquei em terceiro lugar Tá show né Mas assim Eu peguei o pró Naquele dia Só que eu Eu tava muito cansada Eu sempre falo assim Cara Cara se eu tivesse Desculpa Tido a chance De me preparar Pra subir no pró Naquela época Eu teria muito mais chances De almejar um lugar melhor Talvez Talvez Né Porque eu até comentei isso Com meu marido Vindo pra cá Eu falei assim Se você Você Cariane Você quando vai competir No palco Você vai competir Com atletas Ou com você Pra você Eu particularmente Não fico prestando atenção Muito nos atletas Que competiram comigo Até porque Se você começar A mirar muito O seu oponente E você começar A entrar na pira De que ele tá melhor Que você Você pode Entrar no palco Inseguro E a segurança É muito importante Porque Os árbitros Não sabem Que você fez dieta E não sabem Que você treinou pesado Os árbitros Vem O que Você apresenta Na coreografia E nas poses compulsórias Se você demonstrar Timidez Nas poses E não mostrar A altivez Que você precisa Você pode se esconder No palco E tem que brilhar Então a ideia É você mirar Na sua preparação E buscar A sua melhor versão Eu penso Próximo Mas um pouquinho Diferente A Carol falou Pra mim assim Vi Quando você pisar No palco Eu quero que você Feche isso aqui Daqui pra cá Você não tá vendo Você vai ser Feliz Você vai entrar No palco Feliz A sua energia Vai chamar A atenção Pra você Se você pegar Os meus vídeos De palco Eu entro Com um sorriso Ela fala assim A palavra é Pensa assim Eu sou Foda É o seu melhor Momento É pra você Mas eu não tô Competindo Contra ninguém Eu tô competindo Pro árbitro Na minha cabeça Quando eu subo No palco É muito fácil Olhar pro espelho Me julgar assim Tô bem Tô com shape legal Só que eu quero saber Agora a opinião De alguém com perícia Em simetria Se eu tô bem mesmo Então assim Quem erra menos É pra quem ele vai dar Então assim Pra mim pouco me importa Quem tá do meu lado Se tá melhor Me importa a opinião Me importa a opinião Do cara que tá ali na frente Então quando eu vou competir Eu não tô ali competindo Com ninguém É pra ele O meu show é pra ele Eu quero que O meu show é todo pra ele Eu lembro que quando eu entrava Assim no palco Eu tinha uma técnica Assim que eu Eu falava assim Eu vou entrar nos olhos Do hábito Que eu estiver me olhando De verdade Tipo Sentiu que me deu atenção Eu vou Mas com um sorriso De felicidade Eu me conectava Com ele De uma forma diferente E era muito gostoso Isso porque Eu lembro que uma vez A gente falava pra mim assim Você tá grande Mas você ganhou Porque a sua apresentação Foi impecável Sim Isso é verdade Você achou alguma coisa De vídeo Maurício Acho que no YouTube Deve ter Eu queria ver A apresentação da Vivi A Vivi confrontando Com a Ângela Com a Fran Seria bem legal Eu achei uma Do Mr. Hill dela Ah que legal gente Mas eu acho que Acha no YouTube Viu Maurício Eu não tô achando Eu tô procurando Não? No YouTube? É Poxa que pena Porque eu queria ver Seria legal Confrontar não Que eu tava do lado Daqui pra confrontar Essa vida Não tem como Inclusive a Ângela Beijos Só foi Te amo Será que ele achou aí? Eu tô mudando A forma de pesquisa aqui Ah show Mas do Mr. Hill tem Que eu lembro Que tinha entrevista E tudo mais Eu assisti o seu evento Quando você virou profissional Você assistiu? Assisti Sabe o que era bizarro Assim No período Na época Era Barbie Monstro E eu lembro Quando eu subi no palco Quando foi a noite A minha treinadora Já não tava mais Então eu tava sozinha Não tinha ninguém Pra ficar comigo Lá no backstage E eu lembro que Moisés Eu achei um monte aqui É só colocar Arnold Classic Brasil 2018 Wellness Achei um monte aqui Não importa Só pra gente Dar uma olhadinha Como é que Ganhei o Pro não Paguei meu especial Aquele dia Aí já é premiação Cadê você aí Vivi? Gente eu não me reconheço não Quem sou eu? Não Não tô aí não Nessa categoria não Essas são das baixinhas Essas são das pequenas Porque não sabe Eu tenho 1,70m Eu sou alta Eram 3 ou 4 categorias Antes Eu acho que eram 4 categorias 4 categorias Na antiga federação É que agora é diferente Agora são quantas? Não tem Não na Amadora tem Quantas são? Sim na Amadora tem Acho que é 2 só Eu acho que lá também Na profissional também não tinha Não na profissional não tem categoria Não 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 Nem na outra federação Era todo mundo junto E vambora A profissional é única Não não É que você falou assim Ah na antiga tinha 4 Nessa também Nessa tem 4? Eu acho que tem 4 São 4 categorias São 4 Eu achei que era 3 São 4 categorias E aí 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 E aí